Música Olá pessoal, meu nome é Renata, sou sua professora de inglês Hoje nós vamos falar sobre already, yet, still and just Ou seja, nós vamos falar sobre os advérbios already, yet, still and just Como eles são usados e o que eles significam Already significa já E é usado sempre em frases afirmativas Então, dois exemplos aqui I've already had lunch I've already had lunch Eu já almocei Outro exemplo We already know Nós já sabemos We already know Nós temos também o yet, que significa já Só que ele é usado em frases interrogativas Então, um exemplo aqui Have you finished yet? Have you finished yet? Você já terminou? E aí nós temos um detalhe Porque o yet, ele sempre vai aparecer no final das frases É a última palavrinha que aparece O yet, ele significa ainda em frases negativas e em frases interrogativas negativas E aí nós temos o exemplo E aí nós temos o exemplo I haven't finished yet I haven't finished yet Eu ainda não acabei Eu ainda não terminei Então, em frases interrogativas, o yet significa já E em frases negativas e interrogativas negativas, ele significa ainda E aí um outro exemplo E aí um outro exemplo Haven't they arrived yet? Haven't they arrived yet? Eles ainda não chegaram? E novamente o yet aparece no final de frase O still O still também significa ainda E ele vai aparecer em frases afirmativas, negativas e interrogativas Mas a posição do still é diferente da posição do yet Ele sempre vai aparecer antes do verbo principal da frase Então, um exemplo I still have that photo I still have that photo Eu ainda tenho aquela foto Então, aqui A posição do still Antes do verbo principal Um exemplo com uma frase negativa You still haven't finished your homework Você ainda não terminou seu dever de casa E aí aqui o still Vem antes do verbo principal Que é tudo isso aqui Haven't finished it O exemplo nas interrogativas Do you still love him? Do you still love him? Você ainda o ama? O still significa ainda Aparece antes do verbo principal Que aqui nessa frase é love Certo? O just Just também é um advérbio Ele vai significar Ele pode significar só Então, o exemplo que nós temos Are there Any letters? Are there any letters? Então, a pessoa perguntando Tem alguma carta? Chegou alguma carta? Aí o outro pode responder Just bills Só contas Só contas Apenas contas Então, esse é um uso do just Temos mais duas situações To have just done something Então, ter feito alguma Acabado de fazer alguma coisa Exemplo She's just Just arrived from England Ela acabou de chegar da Inglaterra She's just arrived from England Então, o just Dá esse sentido de acabar de fazer alguma coisa To be just doing something Aqui o just significa como já Então, vamos ver no exemplo Nós já estávamos de saída Nós já estávamos indo embora We were just leaving Então, aqui ele significa Já Nós já estávamos de saída Certo? Então, nessa aula a gente viu Alguns adverbios muito importantes no inglês Already, yet, still, just E a aplicação deles Certo? Thank you Bye bye E aí